Tocar e manter o dedo pressionado Para que serve isso? Você tocar e manter o dedo pressionado Eu estou falando agora de você pegar a tela do seu celular E fazer isso daqui Tocar o dedo e deixar o dedo aqui Não tirar Existem algumas opções, algumas funções também Para usar esse tipo de toque na tela Quer ver um exemplo? Agora talvez você esteja pensando Tocar o dedo e segurar Mas eu não estou lembrando de nada Será que tem? Como é que você manda áudio? Eu mando assim Eu toco o dedo, seguro E aí eu posso falar aqui com o dedo segurado Com o dedo pressionando a tela Quando eu tiro o dedo O meu áudio é enviado Então para enviar áudio A gente faz isso Se você na hora de tentar enviar áudio E aí olha só Já teve um aluno Um senhor que ele não sabia mandar áudio Sabe por quê? Porque ele não sabia que Não era apenas um toque Ele só tocava o dedo assim E aí ele não conseguia fazer E aí Como o objetivo aqui é ensinar desde o básico Não tinha problema A gente ensinou ele como que ele fazia para mandar um áudio E aí o que eu faço aqui agora? Se eu quiser mandar um áudio Eu sei que eu preciso tocar o dedo e segurar Quer ver outra coisa? Aqui dentro do próprio WhatsApp Se eu quiser fazer um vídeo Ó Para tirar foto Eu aperto aqui Toque rápido Um toque rápido Fiz o quê? Tirei uma foto Mas e se ao invés de fazer uma foto Eu quiser gravar Aí olha É diferente Ó Eu vou tocar o dedo aqui E eu vou manter o meu dedo pressionado Vou até fazer olhando para vocês aqui Ó Meu dedo está aqui Está vendo a minha mão aqui? Eu estou pressionando o dedo na tela E aí Quando eu tirar o dedo da tela Ó Pronto O vídeo foi feito Feito como? Através desse tipo de toque Onde eu toco na tela Seguro por alguns segundos Depois Solto E aí eu não vou enviar isso aqui para a Jéssica Porque não faz sentido Tá jóia? Então mais um tipo aqui Quer ver outra coisa? Para quem tem o costume de usar Instagram Você vai gravar um vídeo no Instagram Um Stories Você vai tocar o dedo na tela Vai segurar durante o vídeo E aí você segura E lá no Instagram Você faz o Stories Tocando o dedo e segurando Tá jóia? Então você consegue fazer Esse tipo de coisa também Beleza? Se você gostou desse vídeo aqui E quer aprender ainda mais Sobre o seu celular Eu tenho uma coisa para te contar Na semana do dia 17 de outubro Vai acontecer a Semana Descomplicando o Celular Um evento online e gratuito Para te mostrar Tudo o que você precisa fazer O que você precisa conhecer Para usar o seu celular Sem ter medo E sem depender dos outros para isso Se você quiser participar desse evento E olha Eu sugiro que você participe A única coisa que você precisa fazer É tocar o dedo No link de inscrição Que vai estar aqui Olha Na parte de baixo Na descrição Desse vídeo Você vai tocar lá Preencher o seu e-mail E depois confirmar Feito isso Nos vemos na semana Descomplicando o Celular